Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.